Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho de como o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, é recebido durante os seus estágios. É, gente, às vezes tem gente que vem no meu direct, no WhatsApp, pra falar, Jélica, não fui muito bem recebido no meu estágio, eu fiquei muito chateada por isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de começar esse vídeo, eu te convido a conhecer o meu guia prático do técnico de enfermagem, é um e-book que você pode baixar no seu celular ou que você pode imprimir também, e tem vários conteúdos de enfermagem que vai te ajudar bastante, e também na área de membros tem vídeo-aulas exclusivas de cálculo de medicação, sinais digitais, bastante coisa legal que vai te ajudar muito. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, gente, quando a gente vai começar os estágios, a gente tem um misto, né, de sentimentos muito grande, que eu tenho certeza que todo mundo passa por isso. Eu duvido que tenha um que não passa por esse sentimento tudo que a gente tem quando vai para os estágios. E como é uma coisa tudo muito nova, as nossas emoções, né, está a flor da pele. Porque até então, a gente aprendeu só a teoria dentro do curso técnico, a gente foi somente para o laboratório, com pessoas que a gente já conhece, as pessoas do curso, os professores, e quando você vai para o estágio, você é inserido em um outro mundo, completamente diferente, né, onde você vai ver o que realmente é o dia a dia. Então, você vai conhecer vários outros tipos de pessoas com outras personalidades diferentes da sua personalidade, e às vezes até mesmo dos seus colegas de curso. E você também vai começar a lidar com pacientes, que cada um também é uma pessoa diferente. E isso já pode te deixar um pouco mais desconfortável, porque você saiu do lugar que você estava acostumada para entrar num lugar totalmente diferente. E você vai passar por vários setores dentro do hospital. E em alguns lugares, as pessoas vão te receber bem, e às vezes as pessoas não vão te receber tão bem assim. Ah, mas por que, Angélica? Porque, infelizmente, ainda tem muitas pessoas com a cabeça pequena em relação aos estagiários, aos técnicos de enfermagem, né? Tem gente que acha que já nasceu dentro do hospital, que nunca foi estagiário na vida, e não dá oportunidade para quem está começando. Então, às vezes, é por pura ignorância mesmo, que não vai te tratar tão bem assim. E você vai conhecer pessoas também que vão te abraçar, que vão te ensinar tudo o que ela sabe, todos os macetes ali que ela sabe do plantão, ela vai te passar. Só que, como eu disse para vocês no começo do vídeo, cada um tem o quê? Uma personalidade. Então, o que isso significa? Tem alguns técnicos de enfermagem que já trabalham no setor que são mais fechados, que não tem essa, por exemplo, essa desenvoltura para ensinar. Ele sabe fazer o dele, muito bem feito, mas ele não consegue, ou ele também não gosta, né? De ensinar, de passar para o estagiário, e está tudo certo. Tem alguns técnicos que, às vezes, não sabem tanto, não é? Aquelas enciclopédia humana, né? Mas é aquele que, às vezes, vai te abraçar e ensinar ali todos os macetes que ele sabe. E, geralmente, o que eu percebo é que quem são os mais novatos, os mais recentes de casa, são os mais receptivos com os estagiários. Eu acho que é por conta disso, né? Que passam alguns perrengues antes, então, eles costumam ser mais calorosos com a gente quando somos estagiários. Então, assim, por exemplo, não vai ser, ai, lá no centro cirúrgico, eu fui muito bem recebido. Ai, lá na maternidade, eu não fui muito bem recebida. Porque, assim, vai depender da pessoa que está lá. Então, às vezes, alguns do centro cirúrgico vai te tratar bem, alguns da maternidade não vai te tratar bem, e assim, vice-versa. Mas, o que a gente pode fazer, né? Porque ficar só reclamando não vai resolver muita coisa. Mas, o que eu observo muito é que também tem o lado do técnico de enfermagem, do estagiário que está dentro do hospital. As pessoas que trabalham nos setores, eu, por exemplo, eu já sou técnica de enfermagem, né? Então, já passei por essa parte do estágio. Mas, de vez em quando, chega estagiários no hospital. Agora, nem tanto, porque eu trabalho à noite, então, eu não consigo ver tantos estagiários. Mas, eu adoro ensinar tudo o que eu sei, que não é muita coisa, né, gente? Mas, eu quero passar para aquela pessoa. E, às vezes, eu fico até mais eufórica do que ela. A questão é a seguinte, que, às vezes, é uns estagiários que está quase morto, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, vocês também precisam de ajudar. Ah, cara, está no estágio. É o momento de vocês aprenderem tudo, de sugar o máximo possível. Mas, tem alguns estagiários que parece que está com preguiça de fazer alguns procedimentos, quer escolher os procedimentos que vai fazer. Então, aí também fica difícil você querer ajudar se o próprio estagiário não se ajuda. Então, assim, vocês têm que refletir e pensar sobre isso também. Se é realmente as pessoas que não estão te ajudando ou se você também não está se ajudando. Porque isso é muito importante de saber para você mudar a sua conduta e lembrar, opa, eu estou no estágio, aqui é o momento que eu tenho para aprender. Independente do que eu vou fazer, às vezes, não é uma coisa tão interessante no meu ponto de vista, né? Porque, como eu sempre falo nos outros vídeos, você quer uma parada cardíaca, quer uma coisa assim que, né, uau. E, às vezes, no plantão é calmo e não tem essa coisa uau. Às vezes, é só um banho, uma troca de fralda. E aí, você fica meio decepcionado que você não quer fazer. E o técnico de enfermagem que trabalha, ele está percebendo tudo isso. Então, ele fala, ai, por que eu vou ficar ensinando se ela não mostra interesse? Então, você tem que olhar esse lado aí também seu e lembrar que você está estagiando agora é o momento que você tem para aprender e para tirar as suas dúvidas e para sugar o máximo possível que você pode de cada pessoa que está ali. Agora, se realmente você é uma pessoa bem proativa, quer aprender, mas tem essa dificuldade com a equipe que está nos estágios, gente, infelizmente, a gente pode fazer o quê, né? Paciência. Você sabe o técnico de enfermagem que você vai ser, você tenta sugar o máximo possível que você pode mesmo uma pessoa fazendo cara feia para você. Se você está ali para aprender, então, deixa a cara dela para lá e procure aprender, que é o que você mais precisa. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar também com aquele seu amigo que está indo para o estágio. É isso aí, um beijo e até mais. Tchau, tchau. Vamos lá.